E aí galera, Dapser Games aqui pra mais um vídeo no canal, galera, dessa vez pra trazer pra vocês um jogo que está grátis por bug funcionando agora. Como vocês podem ver no gameplay de fundo, trata-se do jogo Overwatch, da Blizzard. Quem jogou Overwatch, eles pensam comentários, quem não jogou é um jogo de tiro em cooperativo que lembra muito Rainbow Six, mas cada um dos jogadores, dos personagens, tem uma habilidade própria, o que torna o gameplay muito interessante, muito viciante. É um jogo muito famoso e muito forte no cenário do EA Sports, dos jogos competitivos de tiro, então ele está completamente de graça, bugado. Eu não sei por quanto tempo, galera, então corram, corram, façam download e instalem que ele está de graça, bugado agora, beleza? Então se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento do canal, já somos 511 inscritos, eu só tenho a agradecer. Sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. É isso aí, galera, estamos aqui com o nosso celularzinho de lei, porque como eu já falei várias vezes, eu não gosto de falcatrua, eu não gosto de enganação, as coisas comigo são preto no branco, eu nunca vou mentir pra vocês, beleza? Então, o primeiro passo e o mais importante, lembrando, galera, eu ainda estou fazendo o resgate totalmente gratuito do Uncharted 4 pra todos os inscritos que quiserem, tem vídeo na descrição aí ensinando como vocês fazem o resgate comigo, beleza? Beleza? Ó, vocês vão seguir aqui, o primeiro de tudo e o mais importante, o download pra quem não baixou ainda está ativo, beleza? Se você não baixou, corre lá e baixa que o download ainda está ativo, olha aqui ó, Overwatch Origins Edition ainda está gratuito, sendo que ele era pra ter saído do gratuidade de ontem, dia 2. Então corram e façam o download, ou pelo menos adicionei na biblioteca de vocês, beleza? E agora, eu vou abrir o jogo aqui pra vocês, pra que vocês possam ver, que eu não estou mentindo, né? Tipo, ah, baixa lá pra depois o cara falar pra você que é uma versão demo, não, está funcionando, eu vou baixar e vou inclusive entrar numa partida pra vocês verem, então, me desculpa se esse vídeo fica longo, mas é em nome da transparência, beleza galera? Em nome da transparência, eu não posso cortar esse vídeo, então ele vai ficar meio longo, olha lá, está mostrando aí o videozinho de entradinha, beleza? Dá um X, em nome da transparência, eu não posso cortar o vídeo, me desculpa mesmo. Olha aí, o jogo abriu, nenhum lugar falando que é demo, nada, vocês estão vendo, né? Mas só pra efeito de comparação, eu vou jogar aqui pra vocês verem, ó, jogo rápido, não quero tutorial, 4 minutos, pronto. Confronto, combate a caia-morte, navegador de jogos, não. Eu vou ficar só aqui na tela de busca mesmo esperando, pra vocês verem, entrando no jogo, tá me dando uma dica aí. Ó, vou escolher meu personagem, vou escolher qualquer um aqui, eu só preciso que ele apareça. Vai você mesmo, gorilão? Ó, tô aqui, ó, jogando, ó. Ando, atiro normal, como vocês podem ver, o jogo tá bugado e tá funcionando. Beleza, galera? Corram lá e peguem. Como vocês puderam ver aí, galera, o jogo segue funcionando, tá bugado. Eu não sei por quanto tempo, lembrando, como o Overwatch é um jogo competitivo online, a Blizzard pode arrumar isso a qualquer momento. Então não dá pra gente saber se vai ficar de graça pra sempre, ou se eles vão cancelar o acesso. Então, mas façam o download e tentem se divertir, beleza? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vivendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou... Até!